Deu uma faminha à tarde e você precisa de um lanchinho rápido? Hoje eu tenho uma ideia maravilhosa de um lanchinho super prático que você pode fazer à tarde para as pessoas que você ama. Quer aprender? Tem comigo. Olá, mocinhas! Eu sou a Cristina Castanheira. Sejam bem-vindos ao Ateliê Toca da Onça. Quando eu era criança, a gente juntava tudo na casa da minha avó, eu e os primos, as primas, e a avó à tarde fazia aquele lanchinho gostoso para a gente. Coisa simples, mas feita com muito amor, com muito carinho. E hoje eu vou trazer uma receitinha que eu aprendi com a minha avó, de bolinho de vinagre. Uma receitinha super gostosa, super fácil de fazer. Só que na época ela fazia frito e eu vou fazer assado. Mas se você fizer essa receita e fritar, vai ficar maravilhoso. E o bom é que ele é uma receita que não fica encharcado. Pode fritar sossegado que não fique encharcado. Eu vou fazer assado porque ultimamente a gente tem evitado fritura, porque é mais saudável. Quer aprender? Vem comigo. Aqui estão os ingredientes que nós vamos precisar. Vamos começar por três colheres de vinagre, três colheres de óleo, uma colher de sopa de fermento em pó, uma xícara de açúcar e três ovos. Você vai misturar os ingredientes na sua tigela e vai colocar a farinha até dar o ponto de sopar da mão. Eu vou mostrar para vocês. Bem, pessoal, eu começo sempre batendo os ovos. Bate bem para tirar o cheiro, não deixa nem um pedacinho do ovo sem misturar, para ele não ficar com cheiro de ovo. Agora nós vamos pôr o óleo. E vamos pôr também o vinagre. Quando puser o vinagre, você vai perceber que ele dá uma talhadinha no ovo, óleo, dá uma engrossadinha, é normal, tá? E vamos ao açúcar. Percebam que é rapidinho para fazer, ó. E agora a gente põe o fermento em pó. Ele engrossa, engrossa bastante. E agora nós vamos colocando a farinha aos poucos e misturando. Lembrando, pessoal, que a farinha tem que ser peneirada, tá? Sempre é importante peneirar a farinha. Qual que é a importância de peneirar a farinha? Se tiver algum bichinho na farinha, você não vai usar a farinha suja. Se você tiver com a farinha emboladinha, não vai ficar aquela pelotinha de farinha. Agora vai começando a ficar grosso. Nós vamos ter que partir para uma outra mexida, não é verdade? E agora, pessoal, a gente vai amassar até conseguir que desgrude a massa da mão, tá? É rapidinho, ela já está desgrudando, ó. Ela solta com facilidade, tá vendo? Já está quase lá. Até a massa ficar uniforme e desgrudar da mão. Aí é o ponto certo, a gente dá uma enroladinha. Aí você pode enrolar e fritar ou, como eu disse, colocar para assar. Que vai ser o meu caso. Mão na massa. Mão na massa, literalmente. Ó, já não precisa mais de farinha, tá vendo? Já está dando o ponto certinho. Agora é só dar uma sovadinha para ele ficar homogêneo. E assim, a massinha desgrudou todinha, ó. Da tigela. E agora nós vamos enrolar. Esse é o ponto dela. Bem, gente, agora você pega um pedacinho da massa, enrola, faz uma bolinha. Você pode fazer o formato que você quiser. Eu vou fazer o formatinho assim, ó. E aí vou colocar para assar. E vamos ver no que vai dar. Se você fizer, marca a toca da onça para que a gente saiba que deu certo o que você fez. Tira a foto e posta lá no nosso grupo. Se você ainda não faz parte, vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. É legal para a gente estar conversando e tendo mais contato com vocês. Isso aí, Camera Girl. Dá um apoio. Gente, se na hora de você enrolar tiver um pouquinho pegajoso, você põe um pouquinho de farinha e dá uma acertadinha que ele já desgruda rapidinho, tá? Quando você tiver colocado na assadeira, deixa um espacinho entre um e outro, porque ele vai crescer. E aí você pincela uma margarininha por cima ou uma gema de ovo para ele dar uma coradinha quando tiver assando. Agora vamos lá. E assim ficaram os nossos bolinhos de vinagre. Vamos ver se eles estão bons? Hum, tá com cara boa. E o cheiro também. Bem roncinhas. Então esse foi o vídeo de hoje. Ele fica super gostoso. Olha como é que ele fica crocante. Ele fica com... Parecendo com bolinho de chuva, só que ele não fica encharcado. É mais light, né? Assadinho. Muito gostoso. E crocante por fora. Olha. E macio por dentro. Para comer com cafezinho. Hum. A margarina que a gente pincela dá um tchan. Fica muito bom. Muito bom. E esse foi o vídeo de hoje. Receitinha de vó. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreva para receber as notificações. Sempre que postar um vídeo nosso, o YouTube vai te notificar. Eu espero, sinceramente, que vocês acompanhem. Sintam-se em casa. Bem-vindos. E você que já é a oncinha que acompanha o canal, muito obrigada por assistir até aqui. Se você está gostando dessa parte de receitinhas do canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.